Sucesso da música da dupla Litudo e Leonada Em vez de você ficar citando o Lenin Em vez de chorar com a múmia dele no Kremlin Le Bakhtin e o Benjamin Le Derrida, não, não liga pro Lenin Le Bakhtin e o Benjamin Le Derrida, não, não liga pro Lenin Pro Lenin, não chore no Kremlin Deleuze e Foucault já superaram faz anos Discursos e planos Que é pra você desconstruir E o Leo Otá foi quem primeiro avisou Que já chegamos na pós-modernidade A modernidade não tem mais a ver Le Bakhtin e o Benjamin Le Derrida, não, não liga pro Lenin Le Bakhtin e o Benjamin Le Derrida, não, não liga pro Lenin Pro Lenin Não chore no Kremlin